Olá, daqui fala o Francisco e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E desta vez estou aqui num lugar totalmente diferente Não vou dizer onde é que estou, foda-se E hoje estou aqui para gravar a nova, se calhar, o começo do novo canal Que é, estou indignado Vocês perguntam, estás indignado com o quê? Eu estou hoje, digo que estou indignado, que é f***ing sendo para gravar vídeos, boy A gente anda com uma maré de azar, não vos vou dizer Agora, muito bem, hoje agora, vamos mostrar o dia de hoje Olha, estão a ver aqui, estão aqui a ver, não sei se estão a ver aqui Aqui, possivelmente aqui Está a dizer, 25, quarta-feira, esta hora Éramos para gravar um vídeo, já estou a gravar Já eram para gravar um vídeo numa gameplay O que é que deu o action? Fodeu, não dá Uma merda de uma chave ao caralho, pá Pá, puta, cospariu, boy, estou em baseado Estou com destruição a tudo O vento está a cabelar, mas foda-se, agora estou a gravar sozinho Repai, vocês perguntam, estás poesiado, boy Pois estou, pois estou, pois estou, pois estou Porque não dá para gravar Uma pessoa tenta Todos os outros jogos, tipo, qual, aquele do Egg Returns Home, né Não deu, não deu, ah, deu Na boa, tipo, um vídeo fixe O outro da dança, um vídeo que eu não parava de cantar Já era mesmo, on fire O Pedro editou, tudo bem, na boa O que é que deu? Fodeu! Olha, não dá, não dá Agora, hoje era para gravar um joguinho, assim, tranquilo, na boa Que era de opções O que é que deu? Mais uma vez, agora nem foi o jogo, foi o action É para não dar, não dá Agora eu posto daqui dois ou três dias, está bom É para, só o murro que dá Mas pronto, eu estou bem-me indignado Quando faço este vídeo é mesmo porque estou bem-me de extrema azia O outro vídeo, mais um azar, né Que eu estou, como vos disse no vídeo passado Eu estou um gajo cheio de azar Cheio de azar Não é que hoje não me tinha corrido muito mal, mas Acho que era só, deixa ver Se eu me lembro mais alguma coisa Não me lembro nada Apesar mesmo fazer este vídeo Assim, o que é on fire, boi On fire Foi este, de ser resumido e concluído Vou dizer tipo assim, muito rápido Tipo É mesmo para gravar um vídeo hoje, quarta-feira Já estou a gravar Não é este Mas é mesmo para gravar uma gameplay O que é que deu? Nada, o action Depois mesmo assim, a gente assim e tal Depois mesmo assim, vá, queres gravar? Mais que está a foder, boi Vamos gravar um vlog Que eu gosto de gravar Depois, mais do que O outro vídeo que era para pôr hoje Hoje no canal Não deu, não deu Isso é um fodeu, não sei Mas ficava toda fudida, boi Estamos toda fudida E está um vento do caralhão Que se foda É só isto, boi É só azares atrás de azares Só espero que isto também não tenha Uma merda Uma merda Não, mas não quero saber Vídeos de merda São os melhores Acho que é tudo Vencer um momento sempre isto Com 5 minutos Mas não faz mal Estou a rei dos 5 minutos Faz mal Não se deixam para Não se esqueçam de dar like Comentar Partilhar Subscrever Foda-se Andar para a frente Que isto está calhado Tipo, parece que tivemos um acidente E não passa daquele número Mas eu não me importo Não me importo Eu continuo É mesmo assim que eu continuo E é só É só Estamos quase com o número redondo de vídeos 40 vídeos Puta Se faria bem Estamos deste Se este for é o 39 O outro é o 40 Foda-se Por isso é tudo Fui Adeus Até para a semana Se quiserem Fui Peace Peace Vamos lá.